Oh my God, oh my God Se o pinta matar um gajo Oh my God, oh my God Eles vejo de boca até escapar Oh my God, oh my God Vida tá sabo, não tá lima na squad Oh my God, oh my God Eles dizem que está ficando Baby, mexe com o chope Mexe com o culo Batch contra o seguro Não te pcerco, baby Bebe na cor, se puto quebrou Não tá lito a cosa Não tá lito a gozar Ai, nesta é gastar sabo Poxa amigas da sabo Que quer dormir Continuação, sistema que é lado Nostou de patrão Escoza e arranca Terra da squad 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 Já não entra Estou já a cint, my nigga Espírit fort, checa Que que te lit ele, my nigga For if it goes down Not a lit deep Not a lit deep, my nigga Estame até la dose Lepp da coste Ai, moment, por da coste Falte de respeito Not a bull street E o top é na pei Papa Esti brincadeira Aqui não vai Esti brincadeira Aqui não vai Esti brincadeira Aqui não vai Esti am cercado Negri tudo controlado Não vem pra dançar Nem pra bober falar Bem encostado Checa num lugar E calor Clope de pé Pra não balancear Ela tá mal Do pistola Clic, clic Maneira que ela tá mexer Oi, maneira que ela tá mexer Oh my God, oh my God Vida tá sabendo Líma minha squad Oh my God, oh my God É assim que está ficando Baby, mexe que l'hop Mexe que l'culo Nasco contra esse curo Não te p'sercad Baby, pipê da cor Se pode quebrad Oh my God, oh my God Skrubin tá matado Um gás Oh my God, oh my God Desvej li boca até te capa 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 Oh my God, oh my God Tishthama Ha Ha Vista Legenda por Sônia Ruberti